Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Bill soltar o Hakai no Zamazoo? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando a serizinha Dragon Ball Devolution aqui. Hoje eu quero fazer aquele torneio Budokai, cara, desde o começo, mano. Que legalzinho que você consegue selecionar os personagens que você quer, né? Vamos lá, vamos pegar desde o comecinho aqui. Cara, eu não sei porque não tem o frizz normal. Tem o frizz aqui, mas esse aqui não é o frizz a frizz, né? É as primeiras formas dele. Eu já queria o definitivo. Vou pegar um Godita. Ah, vou pegar também... Deixa eu dar um bizu aqui. Isso aqui eu posso clicar por botão aqui e já vai direto, né? Tipo o G aqui, já foi direto pros Goku. E os Godita que eu tava. Olha, tem o Gohan. Vou pegar um Goku do filme aqui. Vou deixar o Jiren, que eu gosto de Jiren pra caramba. Vou pegar aqui um Bios. Aí, eu vou pegar também... Hum, cara, cadê ele, mano? Ó, o Jiren tá aqui. Vou pegar a Kefla. Ahn... Eu quero achar o Brawler, mano. Cadê o Brawler do filme? Aqui, pô. Nossa, passei. Tem o Brawler. Eu tenho o Bill Brawler dele também. Como vocês podem ter percebido, né? Deixa eu ver aqui mais um. Mas tem mais um aqui. E mais um, na verdade. Vou pegar um Vegetinha. Uma Vegetinha do... Filme do Brawler. E vou pegar... Vou colocar o Zen, porque eu achei da hora pra caramba. Aqui, o HP. Eu vou deixar 3, deixar na metade. E o Ki também na metade. Tá vendo? Deixa o tempo infinito. Embora. Ali em cima aparece sempre o que você vai ganhar, né? O meu personagem... Eu acho que é a Kefla, né? Eu vou começar lutando? Ou eu vou assistir? Aquele pergunta se eu quero assistir. Eu quero assistir, mano. Eu não sou a Kefla, então, não. Mas aqui é até a Kefla, o Brawler. Olha que da hora, mano. Pega a transformação dela. Não tô, então, sentando porrada no outro. Ó, virou Rage. O Brawler pegou Rage. Legalzinho a máquina ficar subindo e descendo, assim. Eles estão tentando pegar, tipo, o Dash pra dar porradão, tá ligado? Então ela fica esquivando. Ó, ela errou. Errou rude ainda, porque o cara tava em cima da cabeça dela. Foi pro outro lado. O Brawler tá tentando carregar o Ki dele pra pegar a transformação, mano. Ela já tá no máximo, já. Ah, que doideira, subidona. Ó, virou o Sayajin. Agora virou o lendário. O lendário da cor do cabelo dele que tá na imagem parece um Blue Evolution, tá ligado? Um lendário Blue Evolution. Na verdade, lendário Evolution. Igual do Vegeta. É um verde mais escuro. Nossa, ele teleportou e a Kefra acertou o pé do Brawler. Agora, Vegeta vs Zenon. Yes. Bora ver. Ó a porradinha dos dois. Logicamente que o Zenon é mais forte que o Vegeta, né? Será que ele pegar a transformação aí também? Pegou. Ele tirou a roupa do Brawler do filme, né? Do filme do Brawlers. Os caras nem... Eita! Nossa, o Vegeta encostou no poder do Zenon e foi pro longe ainda. Olha os caras esquivando ali, padrãozinho. Ninguém sabe quem bateu em quem ali. O Vegeta vai pegar a transformação, mano. Sabia, virou o Sayajin. Nossa, virou o Sayajin. Já virou o God direto. Blue. Será que ele virou um Blue Evolution? Nossa, sem chance. Zenon não deu nem chance pra ele. Aqui eu posso escolher. Ou eu sou o Goku ou eu sou o Godita. Eu quero ser o Goku, mano. Vamos lá. Oxe, eu escolhi o seu Goku e virei o de Vegeta. Vai não, meu parceiro. Você acha, né? Nossa, mano. Passou na cabeça dele. Tentei dar uns porradão nele, mas me perrei. Oxe. Eu acertando o cara e tomando atraso ainda de vida. Vai. Nossa, ele virou o God, mano. Na minha reta. Eu cresci o Goku, mano. Aí virou o Godita, tudo bem. Vamos lá. Agora é Jiren versus Bills. Vamos assistir. Tem que ganhar essa. Olha que da hora o Jiren, mano. Eu tenho que ver como que vai pra pegar a transformação, mano. Porque ali eu carreguei o Ki pra soltar dois Camerads em seguida, tá ligado? Olha o Jiren versus Bills, tá da hora. Os caras subindo e descendo pra se esquivar ali. Cara, eu tirei muito rápido, mano. Eu tô apostando que o Bills vai ganhar ainda. Ó, assa, o Jiren ganhou, mano. Caramba, como? Ele fez uma viradinha ali, muito louco. Agora é Kefla versus Zeno. Lógico que eu quero assistir. Acho que deve ser o próprio C, mano, que deve pegar a transformação. Depois eu vou testar pra ver qual que é. Olha a ligeireza dos caras. O Zeno deixa muito longe, não. Tá vendo? Ela pega a transformação, ó. Já aperta o botão. Se você segurar o C, você acaba jogando Cameradra. Ou o Ki Blast, tá ligado? Mas aí você apertar só o C, já vai direto. Porque são dois botões, é o X e C. E é o direcional. Vou testar com o Godita depois. Acho que ele vai aparecer a opção pra eu escolher qual que eu quero lutar. Os dois são fortinhos, mano. Ela pegou todas as formas que era possível dela e o Zeno tá ali. Regenerando a própria vida. Cara, o Zeno tem regeneração, mano. Que desvantagem. Devia ter colocado outro personagem. Olha, ele foi jogar Cameradra e ela só... Apertou o botãozinho só. Mano, como que vai ganhar 200 se ele tem regeneração? Agora Broly versus Jiren. Agora só o Ijo? Sou. Não, não. Eita bexiga! Não é. Ah, caramba. Acertei ele ainda. Ele vai se jogar. Nossa, mano. Ele apareceu do meu lado e eu acertei o pé dele totalmente sem querer. Não é, galera. Depois eu vou descobrir qual que é. Agora, quem que é? Ah, eu contra o Zeno já, pô. Eu quero ser um ou dois. Um é o Zeno e dois é o Godita. Então eu vou com o Godita. E ficar com o Zeno na final. Ei, caramba. Ah, mano. Mentira. Não consigo mexer. Calma aí. Ah, não. Ah, bem na final. Deu tilt. Deu build. Ou eu que percebi esse nem errado, né? Deixa eu ver. Esse é o Zeno. É, não deu tempo, galera. Ou o controle dois seria só no meu teclado, né? Porque eu já tinha escolhido o personagem. Mas foi legal, mano. Esse torneio da terra aqui. Tem caixa de Budokai. Vamos fazer outro, mano. Dá pra termos de fazer outro. Vamos ver. Cretchampa. Vou pegar também. Dá pra passar assim rápido e ver uns da hora pra colocar. O Zeno não vou colocar. Vou colocar um Fuse de Zamasu. Vou colocar também. Colocar o Vegeta Dragon Ball Super. Não o outro Vegeta. Nossa senhora, sim. Vermult. Black não. Vou trocar o Black pelo... Deixa eu ver um da hora. Dispo também não. Dispo é muito normalzinho. Uhum. O Goku tem Goku AF aqui. O Goku Grand Priest. Vamos ver como fica o Grand Priest. Deixa eu trocar esse aqui. Esse aqui eu acho que tá nos últimos personagens. O Bills já foi daquela vez, né? O Broly também já foi. Pegar uma de Mood Brinks. E um... Cara, não tinha pegado nenhum Goku, né? Ah, sim. Topo. E o último. Deixa eu ver. Não dá a hora pra colocar. Como o último. O Kefla tinha pegado do último torneio, né? Vamos pegar... Não é que ele tem, não. Pegar o Moro. Eu achei da hora pra caramba o Moro também. Vou colocar... 60 segundos cada luta. Vamos ver quem vai ganhar agora. E é essa. Ó, o Goku Grand Priest. Versus o Zamasu. Embaixo tem os 60 segundos, que é o tempo que eles têm pra um enfrentar o outro. Quem tiver com menos vida, ganha. Caramba, o Grand Priest tem muita vida, mano. Muito Ki, quer dizer. Voltando de Ki do Caboclo. Esse Grand Priest, eu acho que ele não pega a transformação, mano. Caramba, ele desesperou o cara virar pra acertar a fuça do cara. Ó, qual que você quer ser? Um ou dois? Eu controli um, na verdade. Eu acho que eu sou o Majin Buu. Deixa eu ver. Ah, não. Eu sou o Champa. Sou o Champa, mano. Caramba, eu virei e consegui acertar o ataque ainda. Oxi! Acertou duas vezes em mim ainda. Bem, fã. Põe uma batalha de Ki aí pra lá e fazer. Quanto é que eu ganho? Ele não quer jogar em mim, ó. É, vai ficar parado na minha frente sem brincadeira. Ele pegou a transformação, na verdade. Eu acertei ele? Não, acertei o chão. Vai não, parceirinho. Oxi. Até, juro que eu vou perder. Agora é... Vermult versus... Topo. Quer assistir? Sim. Ai, que legal, mano. Dois pra cidade. Caramba, o Topo é muito gigantesco. Ó os caras na porrada. Oxi, foi duas treta de perto. Será que o Topo pega um hakaixinho de leves? O Topo tá ganhando todas as porradas, mano. De perto. Ganhou do Vermult ainda. Moro versus Vegeta. Ó. Ó. Ainda dando porradinha só pra afastar o cara um pouco. Ó, o Vegeta vai pegar um monte de forma agora. Não virou só o Sayajin, hein? Porque ele não tem aqui o suficiente. O Moro é mais forte que o Vegeta ainda. Capotou ele. Ó, pegou um Godzinho. Esse aí eu não sei se você não viu se tinha Blue Evolution, mano. Ah, só porque eu falei tem, ó. Ele chega a Blue Evolution. Que da hora, mano. Ia tá acabando o tempo. Quem tomou mais dano foi o Moro. É, o Moro também tá se afastando do... 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 Do Vegeta. Toma. Agora sim o Vegeta vai ganhar. Nossa, o Vegeta tomou na cabeça ali ainda. Que eu pensei que ele ia perder. Grand Priest versus... Champa. Que só idiou. Oxi. Já chegou assim na ignorância já? Calma aí, parceiro. Ficou parado carregando o Ki. Então tomou na cabeça. Ossi, você tem o último outro ataque? Eu sabia que ia rama. Ele passou raspando a minha cabeça. Oxi. Ah, na porrada eu não tô ganhando, não. Ah, mano. Ele ia me acertar, ele errou. E eu acabei tomando na cabeça ainda. Isso. Ele ficou do meu lado e tomou nas pernas. Agora é quem? Ah, Topo versus Vegeta. Vamos ver. Topo eu acho que ganha, mano. Pelo que ele fez no outro lá, acho que ele ganha. Vamos tomar um capotão já. O Vegeta tomou na cabeça. Os caras tentam fazer a batalha de socão de perto. E o Vegeta virou sardinha ainda. Agora pegou o modiforme. É legal a hora que o Vegeta dá aquele jumpinho pra frente e o cabelão dele ao vento. Vai, Fiel, é que você consegue. Aí, metade já. Ó, porradão. Caramba, o Topo parece que tá dando pisão no cara, mano. Blue Evolution. Eu não percebi se o Vegeta, na hora que ele pega mais transformação, a vida dele aumenta, mano. Mas eu acho que aumenta, assim. Tomou. Nossa, você errou. Caramba, o Topo ganhou como? Se o Vegeta tava cheio de vida. Agora, afinal, eu versus Topo. Topo tem que ser de longe, mano. Ó, tomou uma já. Eu consegui ficar full power no máximo. Não deu tempo de carregar inteirinho meu ki, mas deu pra dar umas vantagens, mano. Cê é louco. Carreguei pra caramba. E essa aqui eu ganhei. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês. Cara, eu gostei muito desse torneio aqui. Além desse torneio aqui, tem o modo história e muitos jogos pra jogar aqui. Curte e chequei aquele like. Um beijinho comigo e chequei o nosso próximo vídeo.